Bom dia meus amigos do YouTube Tô chegando aqui na feira da minha cidade Na feira de verdura Todo domingo é a penitença de vir fazer a compra de verdura Tá mostrando aí como deu movimento aqui Aqui é na cidade de Guanambi, Bahia Olha o movimento do pessoal Olha os guardinhas Olha o movimento aí Mostra aí como é que é a banca de abacaxi de Rony Olha ela sentada lá Mostra o movimento aí da feira Aqui é uma feira muito boa Feira de verdura Fruta Tem tudo aqui Olha quanta de carro que parada aqui na rua aqui Movimento danada aqui No dia Aqui A feira é no domingo E dá mais movimento na feira de verdura É no domingo Aqui agora eu tô passando na rua de cima da feira Aqui é o mercadão Onde que vende carne Mostra aí O mercadão aí Aqui é o bijvoorbeeld Tchau, tchau. Muita gente na rua, pessoal. Meu amigo cigano ali. Cigano da barraca de roupa. Eu vou estacionar meu carro aqui. É isso aí, meus amigos. Quem gostou aí, dá um joinha aí. Se inscreva no canal aí. Eu sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de vídeo, né? Mas quem puder ajudar aí, dá uma focinha aí. Tchau. Tchau.